Eu vou tomar, lutar, catar, dançar, curtir, ficar de amor WL, manda pra ela, gente Pois quando chega eu não parar E sempre vem, até vou falar Eu vou tomar, lutar, coletina, curtir, boletina WL, ele é mal Pois quando chega eu não parar E sempre vem, até vou falar Caralho, ele é bravo Eu vou tomar, lutar, catar, coletina, curtir, ficar de amor WL, ele é mal Pois quando chega eu não parar E sempre vem, até vou falar Eu vou tomar, lutar, catar, cruzar, curtir, ficar de amor Pois quando chega eu não parar E sempre vem, até vou falar Pois é WL, ele é mal Nossa amiga, nem desconto Pois é, boletina, boletina Eu vou tomar, lutar, catar, dançar, curtir, ficar de amor WL, manda pra ela Pois quando chega eu não parar E sempre vem, até vou falar Eu vou tomar, lutar, catar, curtir, boletina WL, ele é mal Pois quando chega eu não parar E sempre vem, até vou falar Eu vou tomar, lutar, catar, catar, curtir, ficar de amor Mas quando chega eu não parar Eu vou tomar, lutar, catar, catar, curtir, ficar de amor E sempre vem, até vou falar Foda, catar, curtir, ficar de amor Foda, foda, catar, 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 catar Ele é bravo